Vamos começar por aqui, né? O primeiro quarto Aqui é essa sala Aqui é essa sala Canela Vistar Outset Do Entrôner Seria Liva Minha Bíblia Salinha Nossa Cozinha Outro quarto aqui Nossa Suíte Mas Ainda tem lá em cima, ó Ainda tem lá em cima, ó Música 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 na forma, agora lá debaixo, manual, já viste aqui, olha, e depois, mais, o quarto aqui ainda tem, o closet 1, de vitórica, banheiro aqui, banheiro, essa armadura, essa armadura aqui tudo bem bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Amado Amado